Negas TV e Doro Junior 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 É mais muito a fulca, baby Nada de ver Que ainda mesmo nunca se pulou na vida Vou te dar o meu tradicional Vou te dar o meu tradicional Aquele dos queimbo Aquele dos queimbo Vou te fazer feliz Até os capas a ver a nossa cultura Aquele dos queimbo 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 Obrigado.